A Câmara de Oliveira do Hospital vai construir um novo auditório com mais de 300 lugares para substituir o atual na Casa da Cultura. O espaço será instalado no antigo edifício da Arcial e anteriormente Colégio Brás Garcia de Mascaranhas. O próximo pedido vai nos permitir fazer uma nova construção de um auditório novo, reformulando, não reformulando a Casa da Cultura, mas fazendo uma ligação ao terreno anexo do Colégio Brás Garcia de Mascaranhas, isto é, faremos a recuperação do Colégio Brás Garcia de Mascaranhas, aquela parte histórica, e que devemos manter a sua traça em relação, mas ao mesmo tempo nos terrenos adjacentes, devemos lançar e devemos iniciar hoje, já temos alguns dois estudos para chegarmos a isto, e ontem esta foi a decisão do SDR de nos deixar passar estas obras e de a juntar. Como sabem, no PEDU, a Casa da Cultura, tínhamos um projeto para remodelar a Casa da Cultura e achámos que está na hora de fazermos um novo auditório que leve 300 pessoas em Oliveira do Hospital, porque é relativamente pequeno, mas mais do que a Casa da Cultura ser relativamente pequeno, é que não tem boca de palco, não tem condições para fazermos, hoje projetarmos, a cidade de Oliveira do Hospital, se quer estar na moda, se quer continuar a ter uma dinâmica económica elevada, tem que ter também que os filmes que se estreiam em Lisboa, que se estreiam no Porto, têm que se estrear no mesmo dia em Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital vai ganhar um novo auditório e uma nova Casa da Cultura. Oliveira do Hospital vai ser relativamente pequeno. Oliveira do Hospital vai